Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito rouca mesmo, tomara que tenha como vocês me entenderam, eu tô fazendo o máximo de força pra mim poder falar, porque as que, sei lá, eu tô rouca, eu preciso gravar esse vídeo pra vocês, então tá todas as coisas aqui, as comprinhas do mês de fevereiro, fiz bastante comprinhas, tá tudo aqui, mas mil desculpas pela minha voz, gente, porque eu não sei, eu preciso gravar esse vídeo, eu tô falando o mais forte possível assim pra voz sair, tá? Então eu vou começar de roupas, tá? Essa calça jeans, que ela é flare, ó, color flare, ela é da S, e ela é assim, olha, ela é bem bonita, e gente, as coisas que eu falo pra isso eu falo, tá? Ela é assim, jeans, eu adorei ela, essa sai aqui da Farm, que ela é assim, ó, que ela é bem bonitinha também, ele é um tom amareladinho assim, eu achei ela uma gracinha, esse aqui, gente, que ele é um cropped, ele é da Zara, só que eu mandei trocar aqui a telinha atrás, porque eu prefiro essas assim, olha, transparente de vestido, esse cropped aqui eu amo, amo, olha isso, que belezinha, gente, branquinho, ele não branco, branco, sabe? Eu achei ele muito bonitinho, essas três blusas, na verdade eu ganhei da minha mãe, essa aqui ela é da Colt, e ela é assim, de caveira, com franjas, e ela é linda, ela é da Colt, e atrás ela é assim. Essa blusa aqui da John John, eu também ganhei da minha mãe, e ela é linda, gente, no próprio tecido dela, vem escrito John John, ó, e ela é muito bonita, e olha, ela é assim, e atrás ela é assim, e ela é linda, da minha tia, que ele é maravilhoso, olha que belezinha, ele fica muito delicadinho, sabe? Eu também ganhei da minha tia, essa blusinha aqui, que tem esse pinguinzinho, e ela é da Cantão, tá? Vem essa calça aqui da minha mãe, que ela é linda, gente, ela é azul com brilho, assim, normal, uma calça legging, só que ela parece assim, mais bonita, sabe? Do que ele legging mesmo. Ganhei esse top da minha mãe, olha, pra ir na academia. Gente, esse short aqui eu comprei, ele tava na promoção, eu comprei ele na Renner, e ele é assim, todo destruidinho, olha, ele tava por 30 reais, gente, tava tipo um preço muito barato, eu achei ele lindo, e ele é cintura meio altinha, sabe? E ele é dessa linha aqui. Também comprei esse aqui por 30 reais na Renner, ele é bem destruidinho, assim. Esse outro short também por 30 reais, que ele é mais clarinho, olha, e ele é bem bonitinho. Essa calça aqui na C&A, essa legging, na Capricho, ela tava muito na promoção, e olha que linda que ela é, xadrez. Gente, ela foi 5,90. 5,90 numa calça linda assim. Acho que eu vou usar ela pra ir na academia e tal. Essa saia aqui, juro, eu amo ela, eu também comprei. Juro, gente, ela parece sereia, mas ela é assim, ela é toda trançada. E eu achei ela maravilhosa. Foi muito linda, gente, olha isso. Também comprei esse shortzinho jeans, que ele é dessa marca, olha, eu não sei falar. Nem vocês vão ver mais, tudo bem. Ele é assim. Eu ganhei esse biquíni aqui da minha tia, que ele é da Bicho Marinho. Essa blusa aqui eu também ganhei dela. Ela é linda, essa blusa. Essa camisa também eu ganhei da minha mãe. Normalzinha, listradinha. Esse macacão eu comprei, gente. Ele é assim, de bolinha, olha. Aqui ele tem essa rendinha. E ele é muito bonitinho, olha. E atrás ele tem um decote. Eu ganhei essa calça da minha mãe. Ela é da C&A. E ela é assim, olha. De couro. E ela também é flare. E minha mãe também comprou ela na promoção. Por R$39,90. E olha que linda, gente. E ela é neoprêmia. Aqui atrás. Também comprei esse macacão. Que ele é lindo. Olha isso. Aqui ele fica aberto, ó. Gente, ele é lindo, olha. Aqui ele é um shortinho, é um macacão. Tem zíper e tudo. Ele fica muito bonito. E aqui, olha, na manga ele não tem forro. Então ele fica muito bonitinho. Também. Eu também comprei esse creme aqui da Scala. Pra hidratar o cabelo. Que ele é de manteiga de caretê. Foi, fala, R$4,00, gente. Muito barato mesmo. E eu gostei dele. Também esse Babyliss da Mundial. Ele é um fininho. E eu comprei isso na lojas americanas. E ele foi R$30,00. Assim, tava muito barato. E eu resolvi comprar. Eu ganhei esse óculos da Carolina Passini. Ele, assim, não foi caro. Ele foi R$260,00. Eu acho. Mas eu tava louca por um óculos redondo. Aí eu achei este. Eu adoro esse. Porque aqui ele é fininho. Sabe? Ó. Porque ele é fininho. E eu amei, gente. Eu amei. Ele fica bem grande. O jeito que eu gosto. E olha. Ele é muito bonito. E eu ganhei da minha avó. Também comprei essa revista de maquiagens. Por causa que... Sei lá, olha. Tem algumas inspirações. Assim, sabe? Ela foi muito barata. Eu ganhei da minha avó também. Aí, gente. Como eu já falei. Minha mãe sai de bijuteria. E aí ela me deu. E eu vim mostrar aqui pra vocês. Olha que linda essa pulseira, gente. Ela fica assim, olha. E ela é muito linda, gente. Vocês não vão saber o preço. Ela é muito barata mesmo. Eu já deixei o Instagram da minha mãe e outros vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição. E olha. Ela é R$25,00, gente. E olha que linda. Ela é muito bem trabalhada. Também comprei esses lencinhos da Neutrodina Deep Clean. Removedor de maquiagem. Porque eu vi muita gente falando desse lencinho. E eu quis experimentar. E eu comprei ele no Carrefour. E ele foi R$16,00. Eu não provei. Eu comprei só três produtos. Dois batons da Avon Color Trend. Esse aqui é o Lilás Vibrante. Ele é bem bonitinho a cor. Olha. Ele fica mais um rosinha. E custou R$5,00, eu acho. E o Lilás Luminoso, gente. Que eu tô amando esse batom. Porque ele é um roxo. Olha isso. Então ele é lindo, lindo. E ele tem, juro, uma pigmentação muito boa. E eles são hidratantes, tá? Eu quero fazer resenha com certeza desses batons. E comprei a Big Impact da Avon. Que é essa máscara de cílios. E eu não sei quando ela foi. Vai ter uns vídeos das minhas máscaras de cílios, tá? Pra vocês verem. Aí, também tem esse esmalte. Que é o da Love Color. Esse roxinho. E ele é a cor... Cremoso Zaza. É um lilásinho. Aí, gente, eu ganhei, na verdade, várias bijuterias, olha. Várias. A primeira, ela é essa pena, olha. Essa. Esse kitzinho. Que vem esse colarzinho, olha. E um brinquinho. Que é esse aqui. Vem dois, tá? Só que eu não deu bem. Tem essa aqui, cheia de coraçãozinho, olha. Tá? Essa aqui. Essa, gente, que tem vários símbolos da paz. Cruzinhas. Pulseira. Essa aqui que tá escrito ser chique, é ser do bem. Olha que gracinha douradinha. Eu uso ela com essa aqui, olha. E fica linda. Assim que você põe assim, olha. E ela é cheia de medalhinhas, que tá muito em alta, olha. Linda. Essas três são uma gracinha, olha. Olha. Essa aqui, linda. Essa aqui. Gente, eu ganhei muita bijuteria esse mês. E essa aqui, maravilhosa. Juro, essa aqui é uma das que eu mais gosto, olha isso. Ela é cheia dessas mãozinhas, olho grego. E ela fica linda, ó. Eu ganhei do meu tio esse chaveirinho de batom. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. É um batom vermelho. E eu achei ele incrivelmente bonito. Olha isso. Gente, mas foi essas comprinhas. Tomara que vocês tenham gostado. Desculpe mais uma vez pela minha voz. Não teve jeito. Eu tive que gravar assim. Mas, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Minhas vezes você vai estar no final do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. E... Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!